O plenário pode votar em primeiro turno o projeto que altera a lei que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública A ideia é proibir o policiamento ostensivo feito por apenas um militar O deputado Caporezo, autor da proposta, citou tragédias em que policiais sozinhos ficam em desvantagem ao lidar com criminosos, especialmente os que agem em grupo O texto teve o aval da Comissão de Segurança Pública Não tem como policial trabalhar sozinho, não tem como policial fazer milagre, levando pancada da justiça, levando pancada da imprensa E pior, não tendo o mínimo de proteção dentro da sua própria corporação, por parte das pessoas que estão no alto comando da Polícia Militar